Eu assumi a Delegacia de Alto Garças na terça-feira da semana passada, já com esses problemas recentes, né? Mas eu venho de Minas Gerais, de Poços de Caldas, no sul de Minas. Eu já fui escrivante de polícia por oito anos em Minas Gerais e advogada por dois anos. E então eu passei no concurso público aqui do Mato Grosso e tomei posse aqui como delegada. Para a delegada é sempre importante a gente lembrar a população, né? Da participação da população com o brilhante trabalho da Polícia Civil. Esse papel, esse interesse da população também é fundamental. Isso. Eu vim para contribuir com a paz social e com a ordem pública da cidade. Então, portanto, aqui a delegacia está de portas abertas para quem queira relatar um fato que configure crime, né? E a Polícia Civil atuará da forma mais eficiente possível. E realmente a colaboração dos populares é muito importante com o nosso serviço, né? Através de denúncias anônimas, através de testemunhos, né? Para a apuração dos fatos. Agora, claro, a gente como emissora local desejamos aí para a senhora boas-vindas aqui no nosso município. Ah, muito obrigada. Eu estou gostando muito da cidade. Achei a cidade muito charmosa, assim. Uma cidade calma, assim, aparentemente calma, né? E vou empenhar para que o serviço seja realizado da melhor maneira possível.